Ofenderam Nossa Senhora. Pessoal, eu sou a Madre Sofia da Sagrada Face, sou fundadora das Eremitas Servas da Sagrada Face. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês qual é a maior ofensa que Nossa Senhora já sofreu e que ainda sofre até hoje. Nosso Senhor apareceu a irmã Lúcia, uma dos pastorinhos de Fátima, e disse assim para ela, que são cinco espécies de ofensas e blasfêmias que são cometidas contra o Imaculado Coração de Maria. A primeira é as blasfêmias contra sua Imaculada Conceição, as blasfêmias contra sua Virgindade, as blasfêmias contra a Maternidade Divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe. Quantos aí, até hoje, se recusam a aceitar Nossa Senhora como mãe de Deus e como mãe nossa? Quantos ainda difamam e blasfêmiam contra a Virgindade e a pureza de Nossa Senhora? A blasfêmia dos que procuram infundir nos corações das crianças, a indiferença, o desprezo e até o ódio contra a Imaculada Mãe. As blasfêmias dos que o trajam diretamente nas suas imagens. São estas as ofensas que nós, Nosso Senhor, pede cinco sábados para repararmos estas ofensas cometidas contra Nossa Senhora. E Nossa Senhora já tinha aparecido a irmã Lúcia antes, pedindo reparação, pedindo para que reparassem o seu coração que estava cercado de espinhos pela ingratidão dos homens. Porque ela, toda maternal, vem com amor, com carinho, nos alertar, nos avisar, nos chamar a atenção, como toda mãe faz aos seus filhos. E nós não quisemos ouvi-la e até hoje ofendem, incluindo o Bergoglio, esse Papa falso que ofende constantemente Nossa Senhora, que diz que ela não é corredentora, que diz contra também a castidade, contra a pureza da Virgem Maria, que diz que ela nasceu com o pecado original, contra então o que Jesus fala, a Imaculada Conceição, contra o dogma da Imaculada Conceição. E quantos são os protestantes, quantos são os blasfêmos, os hereges, que continuamente ofendem a Nossa Senhora? Nossa Senhora pede reparação e Nosso Senhor Jesus Cristo também. Eles pedem reparação a esse coração maternal, que olha para nós e nos quer ajudar a chegar a Ele, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, Nossa Senhora pede que façamos reparação durante cinco sábados. Cinco sábados. Onde é para recebermos a comunhão, no caso, quando não podemos receber a comunhão física, por conta das igrejas fechadas, por conta de não ter um padre que esteja rezando em união ao Bento XVI. Então, comungamos espiritualmente. É para rezarmos o terço e ficar 15 minutos, só 15 minutos, meditando, refletindo os mistérios do terço. Refletindo esses mistérios maravilhosos que levam a Jesus Cristo, que mostram toda a vida de Nosso Senhor. Só 15 minutos de companhia a Nosso Senhor, como um ato de amor, de reparação às ofensas cometidas contra Nossa Senhora. Nossa Senhora é Nossa Mãe. Nós devemos pedir o perdão por aqueles que ofendem Nossa Senhora. Então, nós, as servas da Sagrada Face, para a festa do Imaculado Coração, que logo estará chegando, né, depois de Pentecostes, preparamos o Devocionário do Imaculado Coração, onde lá vocês terão orações de reparação, orações em honra ao Imaculado Coração, onde vocês poderão fazer companhia à Nossa Senhora, aonde vocês poderão consagrar cada um de vocês, mas também a sua família à Nossa Senhora, a Nossa Senhora que nos leva somente para Deus. Então, no link da descrição deste vídeo, você terá o link da lojinha, onde lá está o Devocionário do Imaculado Coração, com a novena do Imaculado Coração, e dos dois Sagrados Corações, do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Não deixe de fazer reparação, Nossa Senhora, Ela nos pede com todo carinho a reparação. E quando nós reparamos as ofensas cometidas contra Jesus, contra Ela também, Nossa Mãe Amada, então, nós conseguimos muitas graças, e Ela promete uma graça especial, para quem tiver essa devoção especial ao seu Imaculado Coração, que é que Ela vai assistir na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação de nossas almas. Ela estará conosco no momento de nossa morte, de nossa vida, mas também no momento da hora da morte, Ela estará conosco e vai disponibilizar as graças, né, que Deus dá para a nossa salvação, e será advogada nossa na hora do juízo pessoal de cada um de nós. Então, não deixemos de fazer reparação. Convido desde já vocês a terem o Devocionário do Imaculado Coração, para que a gente depois vamos fazer a novena aí, né, do Imaculado Coração e Sagrado Coração. Então, tenham o Devocionário com vocês, para que a gente possa estar unido a esse coração maternal de Nossa Senhora, e que tanto sofre. Reparação é pedir perdão, abrandar a ira de Deus, porque quem ofende a mãe, ofende o filho. Certo? E também ofende o pai, que deu a graça de Nossa Senhora ser a mãe de Jesus Cristo, que também é Deus. Deus uno e trino. Então, vamos fazer reparação, vamos estar junto de Nossa Senhora, no seu sofrimento, e vamos mostrar a ela, e a nosso Deus, que ainda há pessoas nesta terra que a amam, que amam a mãe que Ele deu a nós. tá certo? Deus os abençoe. Salve Maria.